Então pessoal, vou fazer um teste aqui do motor MD-Drive que eu estou desenvolvendo. Você pode ver que está tudo ainda adaptado, não tem nada, essa parte está tudo aí de qualquer jeito mesmo. Mas aqui ainda tem algumas peças já que já serão praticamente, já descobri que vai ser o padrão. A coroa de 54, pinhão de 11, corrente de minimoto e um BOzinho aqui que está acontecendo comigo a respeito dessa parte. Pessoal, aqui está muito pequena essa polia, esse pinhão, então está pulando o dente, porque não tem muito contato com a correia sincronizada. O que acontece? Por mais que esteja esticado isso aqui, esse motor tem muito torque, então aqui está sendo o problema. Eu vou ter que resolver essa parte aqui, caso eu não consiga, aí vou ter que mudar tudo de novo o projeto. É legal usar a polia sincronizada, correia, mas na teoria é uma coisa, mas na prática pessoal, é totalmente diferente. A correia, por mais que tenha uma boa qualidade, ela está pulando o dente aqui, por mais que esteja esticado, porque tem pouco contato, está muito pequeno esse pinhão. Aí eu teria que mudar o pinhão para o maior e consequente isso aqui também, essa polia tem que ser bem maior, aí ele já não ia ficar legal. Mas, pode ser que no futuro eu consiga ou resolver esse problema do pinhão que está pulando aqui, ou partir para um tipo de uma redução com engrenagem. E se for usar engrenagem, certamente vai ficar menor ainda o suporte. Eu já troquei o eixo aqui, o motor está ali, é um motor que tem que explorar mais ele, ele está aqui do jeito que eu comprei, ele não está sem hall, sem nada. Mas, eu acho que dá para fazer bastante coisa com esse motor aí, estou gostando de usar ele, já percebi que ele é bem mais potente que o motor de patinete, não tem nem comparação, muito mais potente. Aqui é a bateria de 48V, 11Ah, o controlador que está aqui dentro, ele é bem estreitinho, essa caixa aqui é a única caixa que eu arrumei, de 750W. Vou dar uma volta aí para vocês verem como é que ficou aí, beleza? Então pessoal, vou fazer um vídeozinho aqui rápido, usando o novo protótipo. Lembrando que aqui está desligado o velocímetro, porque eu não liguei ainda o cabo. Então, estou usando esse celular aqui, para mostrar a velocidade mais ou menos para vocês aí. Nesse teste, eu não vou usar o pedal assistido, porque ainda não instalei, mas já está funcionando. Mas, para vocês terem uma ideia aí, de como que é o funcionamento do motor aí da bike, beleza? Pessoal, aqui tem um trajeto aqui da linha verde, e tem uma ciclovia aqui, ela está bem calma, agora dá para a gente testar. Vou colocar o nível 3 aqui. 3, não, 5. Vamos dar uma ideia. A marcha está na mais leve. Vamos lá. A marcha está na mais leve. 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 Vou voltar aqui agora, pessoal. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, vocês podem ver aí que a bike atinge fácil os 50 km por hora, mas a ideia não é essa, né? A ideia é ser uma bike econômica, pedal sustido, ter força, torque e a média dos 30 km por hora, que já é muita coisa para uma bicicleta, né? Então, esse teste que eu fiz é só de velocidade. Lembrando que o cog menor meu é 13 dente. Certamente, se fosse um K7, daria mais velocidade final ainda. Mas não é a ideia aqui, né? Porque esse motor, ele esquenta muito rápido, ele não tem sensor Hall. Então, ele precisa ser explorado, como eu disse. A gente vai explorar ele, instalar um sensor Hall nele para melhorar. Ele tem uma resposta muito rápida. O controlador que eu estou utilizando, eu não deixei a máxima corrente, passar a máxima corrente, que é de 26 amperes. Porque esse motor trabalha com 20 km por hora, mas é uma alternativa aí para montar uma bike elétrica. Então, eu vejo aí bastante espaço aí para a gente melhorar esse motor aqui. Eu estou gostando muito do torque dele. Eu estou utilizando só no acelerador e já está me deixando bem, assim, entusiasmado. Lógico que ainda não tem uma relação ideal de marcha. Eu estou utilizando uma catraca, não estou utilizando câmbio K7. Que certamente daria mais arrancada e mais final. Aqui eu estou com uma coroa de 32 dente. E o K7, ele traz ali, a catraca, o dente maior é 28. Então, não dá para ter uma noção de torque aí, de arrancada por causa disso. Mas mesmo trabalhando já bem no limite dos 550 watts. Lógico que trabalhando com 48 volts, eu andei pesquisando se o motor bate fácil aos 1000 watts de pico. Mas não significa que é uma potência linear, né? Ela bate o pico e depois aí o aquecimento, uma série de coisas, vai diminuir a potência. Mas, pelo meu propósito, o que eu quero fazer nesse suporte não é uma moto elétrica. O coitão está longe de ser ruim. Está muito bom, além do que eu esperava. Vou entrar aqui. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 VALLEU A CIDADE NO BRASIL